E o Reina Acontece recebe hoje aqui no estúdio a vice-prefeita de Natal e presidente estadual do PT do B, Vilma de Faria. Vice-prefeita, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos os telespectadores da banda, é um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. Começar falando sobre PT do B, esse novo momento da senhora em um novo partido. Como é que a senhora está estruturando essa legenda, que até então era uma pequena legenda no Estado, vice-prefeita? Verdade. Eu sei que muita gente quer saber se a gente já começou a fazer esse trabalho. Nós já começamos. Embora tenha sido assim muito em cima já da data de filiação dos partidos e por isso mesmo a gente não pôde trazer muita gente para se somar aos que já estavam lá. Mas o Partido Trabalhista do Brasil é um partido importante. A gente quer que ele cresça e por isso mesmo estamos trabalhando isso. Temos candidaturas a prefeito e a vice-prefeito já definidas em algumas cidades. E temos também a preocupação em fazer nas cidades, não só nas pequenas cidades, mas também nas grandes cidades, candidatos a vereador. Quando eu estava no PSB eu me preocupei muito com isso e a gente conseguiu fazer, além dos 20 prefeitos, 23 vice-prefeitos, a gente conseguiu fazer 220 vereadores. E foi muito importante para fortalecer o partido. Então a gente quer fazer esse trabalho nesse sentido também agora. Quais serão as prioridades do PT do B nesse momento, nessa primeira eleição de Vilma de Faria no comando da presidência do partido? Não, eles todos estão na expectativa de que eu comece a integrar totalmente porque eu ainda estou fazendo um tratamento de saúde e eu preciso concluir esse tratamento de saúde. Portanto, não posso me doar totalmente como eu sempre me doei, mas a expectativa deles é muito boa por conta exatamente de todo um trabalho que fiz quando era prefeita de Natal. Afinal de contas, eu fui a primeira deputada federal do Rio Grande do Norte, a primeira prefeita, a primeira governadora e isso tudo leva em conta. Eu digo os municípios prioritários para o pleito. Para o pleito, esse ano, nós temos Caicó. Caicó a gente está trabalhando ainda a candidatura do nosso ex-prefeito Bibi Costa, que está em primeiro lugar em todas as pesquisas e está no PT do B. Juntamente com o Alex, que é um companheiro nosso também importante lá em Caicó, vereador, forte, que também está no PT do B. Temos também candidaturas em Moçoró, que a gente quer também fazer. Temos candidaturas também na cidade de Toros, em Nova Cruz, também é um candidato muito forte que tem condições de vencer as eleições. Vai ser uma disputa muito grande, porque lá sempre há dois grupos fortes que se degladiam e a gente quer mostrar que tem outras opções. E se a gente, se nós nos voltarmos agora para o PT do B em Natal? Vilma de Faria, vai disputar o pleito de 2016? Isso está para ser decidido até o final do próximo mês, o que se eu serei candidata ou não, e a que serei candidata. A senhora, pessoalmente, a senhora deve ter algumas preferências. A senhora é... É, tem muita gente que diz, Vilma, você está pensando em 2018, mas não esqueça agora. Você pode ajudar o partido e fazer mais vereadores, apoiar o nosso partido propriamente dito e, dessa forma, tentando tomar com eles para fazer uns quatro vereadores, três ou quatro vereadores, né? Com a nossa nominata. É, isso daí está sempre sendo dito dentro do partido, mas também dentro do partido está também, não é, a perspectiva de uma candidatura a prefeito, que eu nunca falei sobre isso, mas existe isso, não é, na cabeça do povo de Natal. E a senhora, vice-prefeita Vilma de Faria, a senhora já ocupou o legislativo, foi deputada constituinte, a senhora já ocupou por diversos mandatos do executivo. A senhora, pessoalmente, se empolga por qual desses dois poderes? E aí eu estou falando, obviamente, do legislativo da Câmara Municipal do Natal ou tentar retomar a prefeitura? Olha, eu fiquei quase, na minha vida política toda, no executivo. Estive no legislativo, inicialmente, como deputada federal constituinte. E depois no executivo, que eu, inclusive, até há pouco tempo, não é, inclusive na eleição de 2014, a gente viu claramente em todas as pesquisas que o povo me queria como candidato a governadora. Isso existiu, de fato, de direito e todos viram, não é, pelas pesquisas que saíram. Então, eu acho que era o momento de eu ficar no legislativo. Nós vivemos no país hoje, um momento difícil. E as pessoas sempre se preocupam em ver o executivo como exatamente o ponto onde você tem que cobrar. Esquece o legislativo. Então, está na hora de você chamar a atenção da população para que o legislativo esteja presente também nas decisões. Porque, afinal de contas, quando há uma decisão, pode ser o executivo quem manda a lei. Mas quem é que faz a lei na hora e participa e elege aquela lei como o caminho certo? São os deputados, são os vereadores, são os senadores, não é? Enfim, isso precisa ficar muito claro, porque você tem que prestar contas à população desses atos. Se você vota uma matéria importante, como, por exemplo, o aumento dos impostos, quem está votando, quem está mandando é o executivo, mas quem está votando é o legislativo. Vice-prefeita, e aí buscando o conhecimento e a experiência que a senhora tem no executivo, qual a avaliação que a senhora faz hoje da administração do prefeito Carlos Eduardo e do governador Robson Faria? Com o paralelo de que um está começando, está no segundo ano, o outro está encerrando. É verdade, um está encerrando e teve, assim, muita sorte, Carlos Eduardo, porque com a Copa, por exemplo, que a gente lutou tanto e eu fui a pessoa que realmente lutou e conseguiu, ajudou muito, porque nós tivemos aqui as obras de, todas as obras que foram feitas aqui nessa área, foram feitas exatamente porque esses recursos já estavam aqui, quando nós chegamos à Prefeitura. A gente conseguiu fazer as obras de mobilidade aqui nessa área da Zona Leste, que ficou bem diferente do que era antes. E depois outras obras importantes, como drenagem, né? Drenagem, o canal de drenagem, que não foi concluído ainda, porque o governo deixou de repassar os recursos, esperamos que as coisas se normalizem. E depois também as obras de drenagem em toda a cidade, principalmente na Zona Norte, que está precisando ainda de muitos investimentos nessa área de drenagem e pavimentação. E na Zona Oeste, que é a região pobre, não é só a Zona Norte, mas a Zona Oeste precisa também de muitos investimentos que, infelizmente, não foram feitos. Mas isso não significa que eu estou aqui comparando, até por conta de tudo que eu falei aqui, né? Em relação à Copa, em relação aos recursos, em relação ao apoio que o próprio prefeito Carlos Eduardo teve, porque teve a sorte de, como prefeito de Natal, ter como presidente da Câmara Henrique Eduardo, que dava a mão a ele, levava para os ministérios, e onde chegava, exigia os recursos, né? Isso foi bom para Natal, foi bom para o prefeito, principalmente, porque aí ele teve essa sorte, né? Das coisas chegaram com mais rapidez. Mas nós sabemos que ainda há muito o que fazer. Se a senhora fosse aferir uma nota à administração do prefeito Carlos Eduardo hoje, a senhora daria... Eu não vou dar nota, mas eu daria uma nota boa, porque estava lá também, participei, acompanhei, torci, me coloquei à disposição, mas não pude somar mais, porque era uma decisão do prefeito. Na verdade, eu assumi a prefeitura apenas duas vezes, durante 22 dias, né? As duas vezes, exatamente porque o prefeito tinha viajado para a Europa. A senhora foi governadora por dois mandatos. Qual a avaliação, qual a visão que a senhora tem hoje do governo Robson Faria? O governo Robson Faria, quando ele iniciou, eu fiquei na expectativa de que, com todo o entusiasmo que ele demonstrou, tendo o início da administração, ele poderia fazer um bom trabalho. Principalmente na segurança, que era o que ele mais falou, não é? O que ele mais discutiu, o que ele mais já bateu. Mas, infelizmente, a segurança hoje, infelizmente, é um fracasso. E também a saúde. Nós estamos hoje precisando de 100 leitos de UTI pediátrico. E precisa haver uma união entre o Estado, principalmente o Estado, né? Tem essa responsabilidade, mas a Prefeitura também ajudando, né? Para que nós tenhamos esses leitos de UTI pediátrico aqui em Natal. Nós crescemos aqui, crescemos no Estado todo, precisamos investir mais na saúde. E a saúde é fundamental para dar segurança à população da nossa cidade, do nosso Estado. Vice-prefeita, a deputada estadual Márcia Maia, agora filiada ao PSDB, vem sendo cotada, vem sendo sondada para disputar a Prefeitura de Natal. Como é que a senhora avalia o nome da deputada Márcia? E aí eu vou ser mais direta. A senhora, como mãe, aconselha e incentiva? Olha, veja bem, Márcia tem sido uma figura muito importante hoje na Assembleia Legislativa. Ela está sempre atuando, ela em todos os assuntos, ela questiona, ela mostra que está disposta a atender as expectativas da população, reclama do governo quando as coisas não caminham. Eu acho que ela cresceu muito politicamente, Márcia, e está sendo convidada para ser candidata pelo partido dela. Eu achei interessante esse convite, ela não decidiu ainda, mas ela é uma pessoa que tem coragem, é vibradora, é um pouco mais calma do que eu, por exemplo. Mas é uma pessoa muito capaz, muito séria, uma pessoa muito comprometida com a população e com a cidade e com as cidades e com o Estado e com o país, evidentemente. E, portanto, ela tem todas as condições de ser candidata, mas eu preferia que ela não fosse, né? Mas aí a senhora está falando também da queda. Mais como mãe do que como líder política. Como mãe, como mãe, né? Ok, vice-prefeita de Natal. Como líder política, talvez eu dissesse, vá, Márcia, vá, luta! Vice-prefeita de Natal, presidente estadual do PT do B, Vilma de Faria, foi uma alegria em recebê-la aqui, muito obrigada. Obrigada a você, sucesso. Muito obrigada, vice-prefeita.